O pessoal já chegou, já pegou Olha a bola sobrou com o Gil dominou, batendo o gol GOOOOOOOL Do Torino Numa jogada ali do Núbio Flávio A bola sobrou pra ele, pro Gil O Gil Neves, o capitão do time Dominou bonito no peito E de perna direita, mandou no cantinho Não deu pro goleiro Juli Chama, chama, chama O Gil Neves que ele resolve Um belo gol da equipe do Torino Que sai na frente a Gilson Begati É isso aí, né? Na jogada do Núbio Flávio Ela sobrou para o Gil Dominou com tranquilidade no peito A bola caiu no chão Na saída do Juli Ele mesmo já faz a cobrança A bola vai na área Vai passando por todo mundo Sobrou Olha o Gil pro gol 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 Do JF Não dá pra brincar, meu amigo Não dá pra brincar, meu amigo A bola sobrou pra ele A bola sobrou pra ele Davi 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 é o nome dele Meu amigo Chama 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 o Davi que ele resolve Tá tudo igual Tá tudo igual a Gilson Begati É, né? E a gente já vinha falando, né? O time do Torino tentando cadenciar o jogo Você alertava que o time do JF é muito bom O time não tá na liderança à toa E a bola sobrou ali pro Davi Um belo chute, um belo gol A bola ganhou o ângulo esquerdo do goleiro Josimar Que até pulou Mas ela foi muito no ângulo Não deu pra ele defender E a bola foi pro fundo da rede Levantando a torcida do JF, né? E aí